O Efeito Pra Você Você Nasceu Pra Mim É O Coração Que Diz Assim Amo Até Seus Defeitos Imagine Os Beijos Já Tomou Conta De Mim Desde O Primeiro Dia Em Que A Gente Se Viu Foi Impressionante A Química Que Nos Uniu E O Tempo Foi Tornando Tão Intenso Nosso Amor Faróis Iluminavam O Meu Coração Feito Faísca Que Virou Uma Explosão E O Tempo Foi Tornando Tão Intenso A Nossa Paixão Que Tem Magia O Teu Sorriso Encantado E Com Você Tudo É Tão Bom Não Tenho Medo De Dizer Que Amou Foi Feito Pra Você Você Nasceu Pra Mim É O Coração Que Diz Assim Amo Até Seus Defeitos Imagine Os Beijos Já Tomou Conta De Mim Foi Feito Pra Você Você Nasceu Pra Mim É O Coração Que Diz Assim Amo Até Seus Defeitos Imagine Os Beijos Já Tomou Conta De Mim Já Tomou Conta De Mim Oh Coração Olha Que Ele Vão E Apaixonar De Mim Imagine Os Beijos Já Tomou Conta De Mim Vem visible